E aí você está procurando a melhor oferta, quer trocar de carro, quer comprar um caminhão, quem sabe uma motocicleta? Então a partir de agora, bom dia! Fica comigo! Até as 10 da manhã, estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. As melhores ofertas eu vou trazer para você. Meu nome é Fábio Rogério e tenha certeza, você vai conferir a partir de agora. Só as melhores, isto mesmo, as melhores ofertas. Estamos começando o programa aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul. Vale a pena você vir para a Ronda Gabivel. Nos seminovos, nós destacamos para você a primeira oferta. Olha só, eu tenho para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel. Este Fox 1.0 é um trend, este é completo o ano dele, 2013, por 31 mil. Eu disse 31 mil. Agora olha só este Prisma, Prisma LTZ 1.4, este é câmbio automático, é completasso. O ano é 2016, por 53 mil e 800, apenas 53 mil e 800. Manda agora recado pelo WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entre em contato agora e converse com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Ronda Fit LX 1.4, este é um 2013, por 40 mil e 800, apenas 40 mil e 800. Agora olha só, este Ronda Fit LX 1.5, este é completasso, o ano é 2017, por 57 mil e 500, apenas 57 mil e 500. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Ronda Fit LX, este é 1.4 em 2009, por apenas 32 mil. Eu disse apenas 32 mil, então tenha certeza, até as 10 da manhã, nós estamos aqui, a partir de agora, com as melhores ofertas preparadas para você.